Que filho, galera que quem faz? É o Nilo, 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 Gay, e minha S11 Eu estou aqui com mais um vídeo de Free Fighters Então... Todo dia tem vídeo de Free Fighters E de Puppe Z Quer dizer, e de... De... Pera, o nome daqui é Zogo mesmo? Não me lembro, mas... Tá aqui é Zogo, Puppe Z Ah, Puppe Mobile Todo dia tem jogo de... De Puppe Mobile ou Puppe Free Fire Não tá Minecraft não tá Não vai ter tanto de Minecraft Snap Cam, meu Mãe 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 O que é isso? Tô curtinho, mano. Vamos lá, começou? Fazemos jogar esse mapa. Não posso jogar esse mapa. Aqui, arranquece. Entramos aqui só no mapa. Coelho é um bombadão, mano. Veste. Veste, agora é só ter uma das suas novas. Não, não. Não, não. Não, não. Oi. Oi. Hã? 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 Vou enfrentar meus medos Meu maior medo Eu tentei tentando Eu vou conseguir Tem uma dose E por bem aqui Vamos tentar ver Mas você ainda falou Tentando um Um abraço só Por que não consegui Eu tô no bebê Não é o que dizer Sabe cantar não canta né Como pode Não pode falar Faz aí Se for pra não saber cantar Não canta Não canta Porque você me perturba Meu pai não sabe cantar nem um pio Ele fala Meu nome da é Jéssica Meu nome da é Jéssica Eu encontrei a mala Jéssica Ele falou só Jéssiquinha Vai me curar Meu nome da é Jéssica Esse é uma kit de Jéssica Vem vem pra treta Poxa Vem pra treta Pra tu ver se é a mesma coisa Do que ir pra treta Contra o Bob Esponja Vem porque aqui não é Bob Esponja não Não sou só um Esponja O cara não dá um hitmin O cara não me deu um hitmin Mano Aqui na cara Ganhei uma doze Nossa doze Nossa queridinha Doze Cadê o cara aqui? Opa Doze nove Doze novinho Mas que doze linda Aquelas doze que é toda Toma Toma Sem noção Aqui é coelhão Brother Obrigado pelo like O cara me deu um like Se vocês querem ver Obrigado Muito obrigado Porque aí tinha duas katana Pera Pera Como é que eu tinha duas katana? Não Como é que eu tinha duas katana? Poxa Não gosto disso É melhor com ela Primeiro é dois Boa É filha É filha Eu fui lá pra cima Não foi não Você ficou lá parada E fez uma negócio Derrubando e falando Aqui é só um barrinho Gente, vocês viram Eu dei dois hits na cabeça do cara Isso que é pro Isso Que é pro Não, tá muito rápido Então parece que não é ranqueada Isso é diferente Quando tiver a mina Não joga as minhas Tá com a mina Aí Geralmente Tem uns caras lá de cima Não tem O carro está pequeno Coisa Nome, não dá pra mulher Coelho A mulher é só ranha coelha A mulher é coelha A mulher é coelha O nome é coelha Rara Aí é coelha Rara O nome é só coelho É coelho É coelho É da barra na cabeça coelho Tá lascado, mano Não é vi que a sua tá aqui Pérola Pérola Vou correr logo Corre Corre Cadê a sua Olha a sua Olha aí, meu pai A sua não tá chegando, mano Não, mano Corre 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 Eu sou muito é bu Eu Tô dando bala na cabeça Lá dos capas E o céu Eu tô morrendo agora Vai morrer na zona, mano Eu ainda tô impressionante Que eu consigo Cara cansar Me aqui, ó Doitinho Na cabeça Eu tô batando Eu já tava falando Eu vou dar essa papinha Vou dar essa papinha Por que tá me... Então vamos lá, galera Mó, pra mim Mó, pra mim Sama o tempo Todo o tempo De novo Seria o primeiro A morrer Sempre 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 Santa Sempre Maria Sempre Da Santa Sempre Da Maria Santa Maria Santa Maria Sempre Eu tô com o cabelo Maneiro 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 Que só Mó, pra mim Mó, pra mim Mó, pra mim Opa Mó, pra mim Roupa Mó, pra mim Mó maneiro Mó maneiro Mó, pra mim É o que eu preciso Que assim Ó, acho que eu boto Que assim Vou ter que Assim, ó Assim é Assim é Assim Tá bom Ah Eu acho que Tá legal Ó Que jeito Tá não Então, vamos lá. Uma coisa triste, mudou o dois, cara, eu não vou mudar, não. Uma coisa tope a peste. Maneira. Brindão. Brindão, brindão. 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 Rosinha, rosinha, dois, amor. Tratrão. Metralha, pão, pão. Minha, minha. Tratrão. Mafa, comanda, vou no tratratratratratratratratratraplık. Marro, papapapê. Pab Tip it in Hij. Mas essa esquinha é muito top, 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 top. Nesse comando ela é top, 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 top. Trá, trope, tró, trafope, hop, no look, joque, joque, sóque. Minhoca, choca, choca, minhoca Pachoca, pachoca, pachuca Minhoca, papá Quita Quita Mais um bar Mais um bar Mais um bar Vai colar a glória Pera ainda, pera ainda, pera ainda Pula 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 É, porque agora, poxa, então deixa só fazer isso, me empresta, na real Não, me empresta Por que, mano? Mas por que pra aqui, mano? Mas pra, por que? Mas por, por que, mano? Poxa Vamos falar Mas merda Vou fazer a série agora Mas tem por de merda Não comenta Mundo Vamos lá Cair a onda Aqui Aqui Em cima Não sai Eu acho que eu vou cair em cima Em cima Aqui Aqui Wtf Wtf Ai, não sei o que eu falei, palavrão grandão Palavrão grandão, pô Mas palavrão grandão Palavrão grandão Quanto do seu mundo Tem praqueles mais merda Pera, eu vou saber o que é isso aí Não Eu visto não Pera, eu vou saber o que é isso aí Wtf Deve falar Caraca, mano Caraca Puta merda, mano Ah, são abaçadinho Agaçadinho Eu não gosto tanto dos agaçadinhos Desses agaçadinhos Porque é tudo agaçado Os caras é agaçadinhos Pô, deixa esses agaçadinhos aí, ó Ah, se você tem um claro Tipo, quando você quiser brincar aqui Opa, o cara O cara tá de claro Merda, 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 merda Mentira, mentira Mentira Eu acho que o cong é um ótimo agaçadão, né? Tomara que o cong seja um dano forte, né? E o rei macaca é um rei, mano O rei, o rei deve dar um dano É um forte Pra quem, cara Eu queria tanto que Eu queria, eu queria tanto Eu queria que a gente não sentava Tuas moedas O rei, o rei Não, não, não Eu queria dizer Não, 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 não Muita briga, não Mas, Chico, não Briga, não Briga, não Briga, não Briga, briga Vamos bestar com ele Mesmo Faz o outro Ai, meu Vamos 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 Deus que é um dano forte que dá na cabeça O cara cai, soa, soa, soa Sem eu falar Eu quero Eu quero morrer Eu quero morrer Morre, 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 morre Minha sonha é morrer Minha sonha morrer É isso que eu quero Um congu, deu um dano forte pra caraca, mano Com o congui Congui, congui Congue Então Forte Quer pra caramba Faz do outro Não Não Não, gurizada, não, gurizada, não, gurizada, não, gurizada, não, 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 não A gente cai aqui em cima, sabe se todo mundo hoje não cair aqui em cima, não cair Porque é comprido, não é comprido, mas não é que a gente cair aqui em cima A gente cair aqui em cima, ou se eu for o único, eu não vou ficar falando É o único que eu vou falar É o único que eu vou falar É Eu tô aqui dentro da pão aqui, ó Os caras aqui vão me virar Ai, meu pai, bota aqui Tá tão tratando ali, mano Dando uso do free fare É, mas tá muito rápido, mas não faz muito o free fare Você tem que dar não é pra caramba, mano Não é que sou Eu sou nova 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 Eu sou melhor Eu sou melhor Já fiz as coisas na mão? Porque eu ouvi barulhinho de arma Vem pra Vem pra estraga aqui Vem pra estraga aqui Vem pra estraga aqui Vem pra estraga aqui De pegar no flagra Cadê? Cadê? Não tô pegando no flagra Deixa eu pegar do ele no flagra Vem pra estraga Como é que eu não vi ele? Caramba! Como é que eu não vi ele? Como é que eu não vi ele? Eu abro a corrente Aí eu vou ver aqui mesmo Aí ele morreu mais na frente Pra outro É É Eu vi tão secado Pra correr É Porque se era pra ter deixado ele escorrer Pra gente sair da frente Pra tirar o deixado Eu também peguei a negativa Mas eu peguei a negativa errada Mas era outro É Era Hum Não aguentei muito Quanto É 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 2 O maluco, um bolito, caiu lá em cima, o galandro, que eu vou me dar uma porrada nele, e eu vou cair em ele, não vou entrar em ele. Opa, tem um tipo de máscara aqui em cima, poxa! Poxa Opa, consegui escapar O muro é falta O agastadinho Poxa Poxa Toma Comece na pele Estou lá na esquerda Agora não deu Não deu Estou ferrado demais Esta carreira Eu não consigo Vai Não, nunca sou fácil Ai, que coisa ruim Vai 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 Tchau, tchau.